Olá, gente! Bom dia! Como que vocês estão? Ah, então nós paramos em tipos de tópicos frasais. Em primeiro lugar, é preciso entender à luz de Foucault como a internet manipula o indivíduo. Ok, então nós paramos aqui. Beleza! Então, o que nós vamos fazer agora? Gente, nós vamos começar um ponto tão importante, muito, muito, muito importante para nós, tá? Olha só, o que nós vamos começar? Nós vamos entender agora como que é o raciocínio argumentativo, ou seja, você está lá escrevendo o parágrafo de desenvolvimento, né? E eu tenho certeza que nas redações de vocês, vocês recebem várias observações assim, explique melhor. Vocês já devem ter recebido. Explique melhor isso, desenvolva isso, como assim, né? São várias perguntas na correção, querendo que vocês desenvolvam mais certos aspectos, né? E vocês, às vezes, ficam assim na dúvida. Ah, meu Deus, isso eu tenho que desenvolver, isso eu não tenho que desenvolver, o que eu tenho que explicar, o que eu não tenho que explicar. Então, eu vou tentar facilitar a vida de vocês hoje, em relação a isso que precisa ser explicado, tá? Então, por exemplo, justamente, Natália, justamente, e aí, Natália, você perde o ponto da competência 3, né? O que eu mais escuto, ontem mesmo eu escutei, Vivi, eu não consigo tirar total na competência 3. É o que eu mais escuto. É raro eu conseguir tirar total na competência 3. Então, nós já vamos tentar diminuir esse problema hoje, tá? Então, olha só, vamos colocar assim para nós, ó. É para o contrário, minha mesinha, por isso que eu estou indo ao contrário. Então, vamos lá, aqui, ó. Vamos começar a entender como que funciona a argumentação, tá? Vamos começar a entender como que funciona a argumentação para nós conquistarmos as notas mais altas em argumentação. No caso do Enem, na competência 3, né? E aí, em cada vestibular, a gente tem uma pontuação específica para isso, ok? Tá, então, vamos lá. Eu fico em dúvida sobre quem ou sobre o que dizer a respeito das consequências daquele problema. Então, vamos ver se a gente vai conseguir, tá? Resolver isso hoje. Já creio que nós vamos aliviar bastante hoje, tá? Nós vamos pegar a seguinte afirmação. O que vai acontecer na redação de vocês, principalmente no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento, vocês vão fazer várias afirmações. O tempo todo, vocês vão fazer afirmações, tá? A afirmação de vocês vai trazer a opinião de vocês. Então, para vocês entenderem como que a afirmação traz a opinião, eu vou trazer para vocês um raciocínio de um aluno, né? Então, o aluno escreveu assim. Olha só a afirmação dele, gente. O pagamento... Aqui, ó. O pagamento de gorjetas... O pagamento de gorjetas não deve acontecer. Tá? Não, a letra está engraçada agora. Será que está com unha aqui para mim, na posição que eu coloquei? O pagamento de gorjetas não deve acontecer. Ok? Então, o aluno fez essa afirmação. Tá? Com essa afirmação, a gente sabe a opinião dele, o posicionamento dele, né? Ele vê o pagamento de gorjetas de forma negativa. Por isso que ele falou que não deve acontecer. Aí, o corretor vai falar assim. Ah, é? O pagamento de gorjetas não deve acontecer? Por quê? O corretor vai perguntar assim, né? O que o corretor está esperando que você apresente? O seu argumento. A sua justificativa para defender por que o pagamento de gorjetas não deve acontecer. Né? Então, aqui... Ó. Então, vamos colocar aqui. Vocês vão apresentar o argumento de vocês. Tá? Aí, gente, o aluno... Esse aluno foi explicar, né? Por que o pagamento de gorjetas não deve acontecer. Então, eu vou colocar o argumento aqui dele. Ele colocou vírgula e colocou o pois indicando. Eu vou explicar. Vou apresentar o meu argumento. Aí, ele foi e colocou assim, ó. Pois, ó. O consumidor... Pois o consumidor pode se sentir lesado. Pois o consumidor pode se sentir lesado. Esse é o argumento dele. Então, olha só, gente. Vamos entender, né? Primeiro, ele colocou. O pagamento de gorjetas não deve acontecer. Afirmou. Está aparecendo a opinião dele. Ele vê o pagamento de gorjetas de forma negativa. O corretor vai querer saber por que ele vê o pagamento de gorjetas de forma negativa. Ele apresenta o argumento dele. Pois o consumidor pode se sentir lesado. Né? Lesado aqui é o argumento. Né? Então, aqui, ó. Se sentir lesado. Gente, olha só. Bom, esse aluno aqui, ele criou uma relação. Qual que é a relação que ele criou? Paga gorjeta, sente-se lesado. Ele criou uma relação. O que é que eu quero que vocês anotem e que vocês guardem isso, tá? Vocês criaram uma relação no texto de vocês, vocês têm que explicar. Por quê? A relação está na cabeça de vocês. O corretor não tem acesso ao pensamento de vocês. Então, criou uma relação, tem que explicar. Tá? Outra coisa. Repara que se sentir lesado é uma avaliação desse aluno. Né? É uma avaliação dele. É uma opinião dele. Então, ele está enxergando que a pessoa se sente lesada. Né? E aí, o corretor vai perguntar. Como assim, hein? Se sente lesado. O que é isso? Paga a gorjeta e se sente lesado. Até mesmo porque, às vezes, o que é lesado para ele, não é lesado para nós. Então, uma avaliação tem que ser explicada. Tranquilo? Pois é. Aí nós vamos falar agora, Marco Antônio, como que a gente vai fazer com isso aí. O que ele vai ter que fazer, então? Ele agora vai ter que fundamentar o argumento dele. Explicar o argumento dele. Gente, é geralmente isso que vocês não colocam. Tá? Então, é geralmente nessa parte de fundamentar o argumento que o aluno não coloca. Né? E aí é muito engraçado, porque aí eu pergunto para os meninos assim. Gente, mas por que vocês não explicam isso? Por que vocês não fundamentaram isso? Aí a resposta que eu escuto é essa assim. Uai, Vivi, não sabia que eu tinha que explicar isso não. Isso para mim estava óbvio. Viu? Para mim o corretor já sabia o que era isso. Aí eu falo, não. É uma relação que você criou. Às vezes eu não enxergo essa relação. Então, você tem que me explicar essa relação para que eu possa enxergar como você. O que esse aluno fez? Eu agora não vou escrever, não, porque senão nós vamos gastar muito tempo. E eu vou mostrar o parágrafo dele para vocês. Eu vou mostrar a lógica dele agora. Como que ele fundamentou o argumento dele, tá? Então, vamos lá. Ele colocou assim. Que a pessoa, quando vai pagar a conta, ela está pagando duas coisas. Quais são as duas coisas? Ela está pagando o produto consumido. Então, ela está pagando o produto consumido e ela está pagando o atendimento prestado, o serviço prestado. Então, na cabeça da pessoa está assim. Ela está lá numa pizzaria. Eu estou pagando a conta, eu estou pagando a pizza que eu comi e eu estou pagando o atendimento do garçom. Tá? Se esse consumidor tem que pagar a mais a gorjeta, se ele tem que pagar também a gorjeta, ele entende que ele está pagando duas vezes o serviço prestado, o atendimento prestado. É aí que ele se sente lesado. Ou seja, na cabeça dele, ele está pagando duas vezes pelo mesmo serviço que o atendimento prestado, quando ele paga a conta e quando ele paga a gorjeta. Deu para entender? Então, ele agora explicou por que o consumidor vai se sentir lesado. O que ele pode fazer agora que vocês vão tentar fazer isso? Você colocou sua afirmação, você apresentou o argumento, você fundamentou o argumento. O que você vai tentar fazer agora, depois de explicar a relação que você criou? Você vai tentar apresentar o repertório sociocultural para poder provar... Então, deixa eu arrumar aqui para nós, para poder provar tudo o que você defendeu. Então, tenta apresentar o repertório sociocultural para isso, para poder falar assim... Viu, corretor? Como é que tem lógica? Olha aqui o repertório sociocultural comprovando toda a minha argumentação, todo o meu raciocínio. Então, depois aqui apareceria o repertório sociocultural. O que esse aluno fez, gente? Apresentou o repertório sociocultural para provar tudo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o parágrafo dele, para vocês perceberem como que ele escreveu, tá? Então, eu vou pegar o parágrafo dele. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui o chat, combinado? Então, espera aí. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele não me irrita, não. Então, vamos lá. Aqui, ó. Olha que bonitinho, que bonitinho. Como que ele escreveu, tá bom? E aí, imaginem. Daqui a pouco eu estarei mostrando os textos de vocês ano que vem, né? Gente, vou falar para a turma do ano que vem. Olha que legal. Que bonitinho que esse aluno escreveu, né? Então, o texto de vocês, se Deus quiser, ano que vem. Olha aqui que bonitinho. Ele colocou assim. O pagamento de gorjetas não deve acontecer. Então, tá aqui a afirmação dele. Como eu coloquei para vocês, ele mostrando que ele vê de forma negativa, né? Aí, o corretor vai perguntar por quê. Aí, ele responde. Pois o consumidor pode se sentir lesado. Então, isso aqui é o argumento. Então, o que ele vai fazer agora? Explicar o argumento dele. Por que pode se sentir lesado. Aí, ele começa para explicar. Isso pode ocorrer por quê. Ai, gente, isso aqui é tão bonitinho. Essa estratégia de coesão, né? Quem quiser, anota isso aí, ó. Olha só. Ele colocou. Isso pode ocorrer por quê. Você pode colocar assim, ó. Isso acontece já que. Tá? Aqui, ó. Isso acontece já que. Você pode colocar. Isso se dá visto que. Eu tô mudando aqui as conjunções, tá? Isso se dá visto que. Você pode colocar assim, é... Isso foi dito por quê. Tá? Ou então, às vezes, você não quer colocar o isso, né? Aí, no lugar do isso, você põe essa realidade, né? Essa realidade, ó. Essa realidade ocorre. Aqui, ó. Essa realidade ocorre. Uma vez que... Aqui, isso aqui é super bonitinho, tá? São várias estratégias de coesão. Indicando. Ó, eu vou explicar o que eu acabei de falar. Aí, no lugar do isso, pode aparecer essa realidade, esse fato, esse cenário, tá? Ou então, o isso, ok? Então, olha só. Vamos ver a explicação dele. Eu já vou responder a vocês, tá? Então, olha só. Aí, ele coloca. Isso ocorre porque o cliente, ao pagar a conta ao estabelecimento, já entenda que esteja pagando o produto consumido e o serviço prestado. Foi o que eu falei com vocês, né? Quando a arca também... Olha o também indicando a adição. Quando o arca também com a gorjeta, o consumidor pode achar que esteja quitando novamente o atendimento realizado pelo garçom. Olha o novamente indicando duas vezes para ele se sentir lesado, tá? Olha agora, de verde, o repertório sociocultural. Olha só. Aí, ele colocou assim. Esse entendimento... Qual o entendimento? Esse de que pagar a gorjeta. A pessoa não precisa pagar. Ela vai se sentir lesada, né? Porque quando a gente escreve esse entendimento, o entendimento já apareceu. Então, é o que ele já falou, né? Esse entendimento pode ser respaldado pelo código de defesa do consumidor. Ah, olha o repertório aqui. Código de defesa do consumidor, igual constituição, é repertório. ECA é repertório, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso é repertório, né? Aí, o que eu vou querer saber agora? O corretor não é obrigado a saber tudo, né? Aí, o corretor vai querer saber... Tá, beleza. O que o código de defesa do consumidor fala? Para eu entender que você esteja correto, tá? Então, ele tem que colocar aqui, ó. O qual evidencia... Então, o qual aqui, ó. Retomando o código de defesa do consumidor. O qual evidencia, né? Então, mostra que o cliente não precisa pagar cobranças adicionais. Aí, ó. O cliente não precisa pagar cobranças adicionais. O que o corretor vai perguntar para esse menino, né? Ah, é? Não precisa pagar cobranças adicionais, não? Quais cobranças adicionais? O corretor vai perguntar. Aí, ele já explica. Aí, ó. Não precisa pagar cobranças adicionais do estabelecimento comercial, ou seja, gorjetas. Olha que bonitinho. O repertório sociocultural comprovando tudo que ele fez. Né? Aí, ele falou, você está falando assim. Viu, corretor? Como é que o que eu coloquei tem lógica? Olha o repertório comprovando tudo aí. Tranquilo? Vamos, então, às perguntas. Essa ordem que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui a essa ordem. Afirmar, apresentar o argumento, explicar o argumento e apresentar o repertório. Essa é a ordem que nós pensamos. Essa é a ordem da nossa língua. Digamos assim, tá? Da lógica da nossa língua. Então, é como se essa ordem aí fosse mais fácil para o leitor. Mas você vai escrever da maneira que é mais fácil para você. Combinado? Mais um exemplo, tá? Outro raciocínio de um aluno. Combinado? Por que eu gosto de trazer exemplo de aluno para você? Porque, olha só que bonitinho. Esse aqui, gente, da gorjeta, ele escreveu assim que ele viu essa aula. Né? Ele falou, não, então vou tentar fazer isso. Aí, ele fez. Ok? Por que eu gosto de trazer exemplo de alunos? Para vocês perceberem. Olha, foi um aluno que fez. Eu tenho condições de fazer. Qualquer um tem condições de fazer. É isso que eu quero que vocês percebam. Tá? Eu super acredito no potencial de vocês. Super acredito. Ok? Olha só. Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Ó, vocês estão vendo o ventinho, como é que está bom aqui hoje, né? Tem dica que está um calor de rachar, gente. Hoje, está igual o vento de praia, né? Estou me sentindo aqui, ó. Salvador, Yuri! Salvador! Aqui, ó. Vamos lá, então. Olha esse outro aluno. Esse outro aluno, ele fez essa afirmação aqui, ó. Que eu chamei de tese, né? Por que que tese? Porque ele mostra a opinião dele, tá? Mas não tem que aparecer na introdução, não, tá bom? Então, aqui, ó. Olha o que esse aluno defendeu. A escola integral é importante para o aluno carente. Essa é a afirmação dele, tá? Primeiro, a gente tem que saber o que é escola integral, né? É aquela escola onde o menino fica os dois turnos. Ele fica o dia inteiro na escola. Esse aluno defendeu que a escola integral é importante para o aluno. Aí, o corretor vai falar assim, Ah, é importante? Por que é importante? O corretor vai falar assim, combinado? O que que ele vai fazer, então, agora? Apresentar o argumento. Por que que ele acha que a escola integral é importante para o aluno? Olha o que que ele trouxe pra nós. O argumento dele. Tá? Ó, argumento. Epa, epa, epa. Eu tô indo sempre pro errado, né? Olha o argumento dele. Ele colocou assim. Ah, devia ter colocado pra cá, né? Não anotei, então. Então, vamos embora. Vamos jogar pra cá, então, agora. Aqui, ó. Ó, argumento dele, né? Por que que a escola integral é importante para o aluno carente? Pois, essa estratégia pode protegê-lo da exposição à criminalidade. Esse é o argumento. Olha só, gente. Essa estratégia. Essa estratégia, a estratégia já apareceu. Tá? No caso aqui, qual que é a estratégia? A escola integral. Essa que é a estratégia, né? Pois é, essa estratégia pode proteger-lo. Aqui, ó. O que nós vimos? Proteger-lo. Lola, los, las. Estão lembrados disso? O lo aqui vai retomar aluno carente. Da exposição à criminalidade. O que é que nós esperamos que esse aluno fale? Ele explique pra nós o que é que ele entende por criminalidade, tá? Porque, às vezes, o que ele enxerga como criminalidade, nós não enxergamos como criminalidade. Criminalidade é muito amplo, é muito subjetivo, tá? Então, pra ele poder explicar pra nós. Combinado? Esse aluno aqui criou uma relação, né? Qual que é a relação que ele criou? Fica o dia inteiro na escola, fica distante da criminalidade. Foi essa relação que ele criou. Então, essa relação tá lá na cabeça dele. Fica na escola o dia inteiro, fica longe da criminalidade. O que ele tem que fazer agora? Explicar esse argumento. Fundamentar essa relação. Combinado? Olha a fundamentação dele, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Ipa, ipa, ipa. Vamos pegar. Aqui, ó. Olha o que que ele fez. Ele colocou assim, ó. Quando o aluno passa o dia todo na escola, que é a escola integral, o tempo ocioso dele é preenchido com alguma atividade escolar. Ah, quando o corretor lê isso aqui, é preenchido com alguma atividade escolar. Na hora, o corretor pergunta. Ah, é? É preenchido com alguma atividade escolar? Qual atividade escolar? O corretor vai perguntar. Ele já sabe disso e responde. Por exemplo, praticando esporte. Então, ele tá lá na escola praticando esporte, né? Em vez de ficar na rua. E ele não fica na rua em contato com as drogas e com a violência. Ah, que bonitinho. Olha que bonitinho. Aqui ele explicou criminalidade. Olha o que que é criminalidade, gente. Tá? Olha o que que é criminalidade. Contato com as drogas e com a violência. Além dele ter explicado criminalidade, que é uma palavra subjetiva. Ele arrasou no paralelismo sintático. Vou pegar o vermelho aqui pra nós. Não, o verde. Que eu quero agora. Olha, ele arrasou. Não, esse azul bonito. Ele arrasou no paralelismo sintático. O que que é paralelismo sintático? A construção sintática que eu fizer pro primeiro elemento, eu tenho que fazer para o segundo elemento. Tá? Olha só. Primeiro elemento, drogas. Segundo elemento, violência. No primeiro elemento, ele colocou com mais as. O que que é com? É preposição com mais artigo as. Então, se no primeiro elemento ele colocou preposição mais artigo, no segundo elemento, que é violência, ele tem que colocar preposição mais artigo. Olha aqui a preposição com mais o artigo a. Gente, ele arrasou. Ele brilhou porque ele manteve o paralelismo sintático. Escola integral é a escola de tempo integral, isso mesmo. Nessa escola, o estudante tem atividade nos dois turnos, entrando no período da manhã e saindo somente no final da tarde, Marco Antônio. Ah, tá, porque o Marco Antônio perguntou para nós o que é a escola integral. Obrigada, Yuri. Marco Antônio. Isso sei, Yuri. Porém, minha pergunta foi se precisa explicar ao corretor a definição de escola integral. Não precisa, né? Mas ele acaba explicando aqui, olha, Marco Antônio, quando ele coloca, quando o aluno passa o dia todo na escola, né? Então, ele acaba explicando o que é a escola integral. Então, o corretor não vai ficar na dúvida. Combinado? Sempre pensei que, ô, Dalva, pode sim, Dalva. Dalva, exemplo é uma dádiva, né? Eu falo assim, como que o exemplo ajuda a escrever a redação, sabe? A fundamentar a argumentação. Você pode colocar, por exemplo. Sabe que você pode colocar também que fica fofo, Dalva, para indicar exemplificação? Para ilustrar, tá? Então, quando você escreve para ilustrar isso, o que você está indicando? Você vai apresentar exemplo, tá? Então, o exemplo é tudo de bom. Combinado? Então, beleza. Aqui, ó. Ele agora, o que esse aluno faz? Ele apresenta o repertório sociocultural para provar tudo o que ele falou, tá? Olha o repertório sociocultural deste aluno. Então, vamos lá. Olha só, gente. Olha o repertório dele. Para comprovar isso. Ou seja, olha que bonitinho essa estratégia de coesão. Para comprovar isso. Tá vendo? Ele agora vai a pre... O isso já foi citado. O para comprovar é o repertório sociocultural. Então, olha o elemento de coesão que bacana. Para ligar o texto ao repertório sociocultural, tá? Para comprovar isso, a Prefeitura de Montes Claros vem estabelecendo parceria com as escolas estaduais. Para que os alunos possam utilizar a Praça de Esportes da cidade. Essa iniciativa, essa iniciativa, a iniciativa já apareceu. Ou seja, qual que é a iniciativa? A parceria com as escolas para as escolas utilizarem a Praça de Esportes da cidade. Essa iniciativa possibilita aos alunos a prática de atividade física durante o dia. Aí, ó, tá vendo? Em vez de estar na rua, em contato com a criminalidade, tá lá fazendo atividade física durante o dia. Além da formação de futuros esportistas. Olha que bacana isso aqui. Formação de futuros esportistas é como se fosse assim, olha, além disso, né? Então, eles estão lá, longe da criminalidade e ainda dali podem surgir futuros profissionais, né? Podem surgir alunos que vão tomar o esporte como uma profissão. Para esse repertório ser legítimo, só tá faltando uma coisa. Que coisa? Fonte. Só tá faltando fonte, tá? Onde que ele viu isso? Como tá aqui em Montes Claros, que é uma cidade de Minas Gerais, né? Talvez esse aluno, ele tenha lido no estado de Minas. Que é o estado de maior alcance, é o jornal de maior alcance aqui em Minas Gerais, né? E é um jornal que tem venda nacional. Então, o que ele poderia fazer, né? Ele poderia colocar assim, ó, conforme, aqui ó, conforme foi divulgado no jornal estado de Minas, tá? Aí alguém pode falar assim, ah, meu Deus, mas eu não tô lembrando onde que eu vi isso, mas eu vi isso. A informação é verdadeira. Então, põe uma fonte provável, né? Igual, por exemplo, o estado de Minas. Porque o corretor, se ele ficar na dúvida, gente, ele vai lá olhar, não é onde foi publicado. Ele vai olhar se o fato é verdadeiro. É isso que ele vai olhar, tá? Então, aí, no caso, você põe uma fonte que poderia ser, que seria o jornal estado de Minas. Combinado? Vamos ver aqui, ó. Se o texto ficar cheio de elementos coesivos, não fica redundante, Vivi? Isso é ruim, o Marco Antônio, quando o aluno faz o seguinte. Tem aluno que aprende que toda frase que ele começar, ele tem que começar com uma conjunção. E isso não é obrigatório. Isso não é necessário, né? Nós temos outras formas de coesão. Então, o que você precisa evitar é colocar uma conjunção para começar toda frase. Isso aí que não precisa. Isso aí, às vezes, fica errado, fica cansativo mesmo, tá bom? Natália. Natália Fiorillo, que é a Natália com aí os ascendentes italianos, né? Gente, não pode confundir ascendente com descendente, não, tá? Ascendente é quem veio antes. Então, é pai, avô, bisavô. Descendente é quem vem depois. Então, são filhos, netos, bisnetos. Não pode confundir os dois, não. Vivi, há necessidade de fazer uma conclusão dentro do parágrafo, resumindo a tese, o argumento? Pode ou não, tá, Natália? Se você tiver espaço, você pode resumir, porque aí fica interessante, tá? Se não tiver espaço, não tem problema. Você não vai comprometer a sua argumentação para poder fazer essa conclusão do parágrafo, tá bom? Ou pode finalizar assim mesmo e deixar a conclusão totalmente para o último parágrafo. Pode deixar a conclusão totalmente para o último parágrafo, tá? Marco Antônio. O Yuri falando com o Marco Antônio. Não, isso mostra que o autor do texto tem domínio. Ah, que que isso, hein? Ô, se Yuri é fino demais. Fino, fino, fino demais, tá? Olha só o que eu quero mostrar para vocês rapidinho. Rapidinho, tá? Deixa eu ver se é isso. É, olha o que esse aluno fez, gente. Vou ler rapidinho. Esse aluno fez esse parágrafo do desenvolvimento. Gente, esse parágrafo do desenvolvimento é minúsculo. Olha só como é que ele é minúsculo. A gente bate o olho e fala, e vai perder ponto na 3. Parágrafo pequeno. Vamos ver o que esse menino fez, tá? Esse aluno colocou assim, olha o tópico frasal dele. Um aspecto a se considerar é entender os benefícios para a saúde do indivíduo promovidos pela prática esportiva. Então, isso aqui, gente, é o D1 dele. Olha só, é o desenvolvimento 1 dele. O que nós vamos analisar? O tópico frasal, que vocês já sabem que o tópico frasal vai trazer duas informações. Quais são as duas informações? O tema da redação e a ideia central do parágrafo, tá? Então, olha só, um aspecto a se considerar é entender os benefícios para a saúde do indivíduo promovidos pela prática esportiva. Prática esportiva, gente, é o tema. Prática esportiva é o tema. Dentro de prática esportiva, que é o tema, o que esse aluno vai falar? Ah, ele vai falar dos benefícios para a saúde do indivíduo. Então, a palavra mais importante é benefícios. Que o corretor vai falar assim, ah, é? Quais benefícios? Tá? O que ele vai ter que falar? Ele vai ter que apresentar o benefício e ele vai ter que explicar o benefício. Prestem atenção que ele usou benefícios no plural. Ou seja, ele vai ter que falar de mais de um benefício. Combinado? Então, olha só. Pode-se pensar, por exemplo, na melhora do humor e da disposição do cidadão no dia a dia. Ah, ele apresentou um benefício para nós. Olha o benefício que ele apresentou para nós. Tá? Que, ó, pode-se pensar, por exemplo, na melhora do humor e da disposição do cidadão no dia a dia. Gente, isso aqui é o benefício 1. O que ele tem que fazer agora? Fundamentar esse argumento. Fundamentar esse benefício. Explicar esse benefício. O que ele vai ter que fazer, então? Explicar por que o esporte melhora o humor e a disposição do cidadão. Como que o esporte melhora o humor e a disposição do cidadão. Combinado? Explicar por que o esporte melhora o humor e a disposição do cidadão.